Salve galera, beleza? 14K aqui Tô triste pra caramba com o Brian Porque ele fez merda Não sei se ele fez merda, né? Diz ele que foi rolo bom Foi rolo bom? Foi rolo bom esse que o Brian fez? Não sei, não sei Agora você tá correndo? Foi rolo bom? Sei lá, né? Eu não saí perdendo, o cara não saiu perdendo Então tá bom, o Brian trocou a 29 dele, galera Nessa motorizada aqui, ó Pau a pau Mas só que ela não tava pegando, né? Era? Era, não, tava, ele deu a bobina Sim Só dei, eu só coloquei a bobina que ele deu ali e já era Aí já era, tá zero agora Esticou corrente aquele dia lá, que nem isso, hein? Morri E aí, galera? Foi rolo bom, não foi? Joga a fita aí Ó, freio no pé Caramba, hein? Freio no pé, galera, aí, ó Esse quadro tá mais bonito Tava outro quadro, galera Aí o Brian, não sei onde que ele arrumou esse quadro aí Era um quadro de caissara Esse aqui era do Aroldo Do Aroldo? Ah, aquele preto lá Lembro, lembro, lembro Aí eu fiz uma capa, só que eu vou fazer outra que tá feia De que arrumar uma camiseta mais bonita, né? Mas tá aí, galera, a bicicleta aí Comenta aí Se valeu a pena ou não valeu Se eu... O que que eu faço com esse cara aí se eu dou um tapa nele? Porque, pelo amor de Deus Ah, eu fico triste, né? Que a bicicletinha lá eu gastei com ela, caramba Mas tá bom Tá pegando, então? Tá Você liga ela aí pra me ver Ah, não tem gasolina não Acabou É, pera, pera Que? Que você não falou, caramba Tá seco o tanque Então vamos ter que ir lá buscar gasolina lá Vamos lá buscar gasolina pra pôr Tem óleo dois tempos aí? Não, só o Bruno que tem Caramba, hein? Não tem nada também, parça Eu pegava 10 real, 5 real Aí eu a juntava com o Bruno E nós fazia vaquinha E rachava a gasosa Então vamos atrás, então Vamos atrás da gasosa, então Pra ver se essa vaquinha tá pegando Aí o Wesley, como sempre Estragou a bicicleta do parceiro dele aqui, ó Aí estragou Tá aqui montando Para Tá remendando a corrente A bike já era A bola é horrorosa, meu filho A sua bike já era O que aconteceu na sua bike? Estralou de novo comigo no grau O que? A pinça? Aí eu fui lá e ele falou assim Não, mano Não adianta arrumar Porque tem que Foi na primeira que nós deixou? Não vai, Fusão, quer ver? Não vai o que? Tem que coisar, né? A gente tá muito esticado, muito esticado Muito esticado, muito esticado Avisei Foi a mesma coisa que aconteceu assim lá no centro Ele falou que eu vou colocar a traqueada Ó, a barra forte tava daorinha dele Ela tá lá Ela tá lá, só pôr a roda de trás Despreendou tudo, Michael Vê essa coisa de câmbio Michael, despreendou tudo Eu vou botar um câmbio aqui, meu irmão Não dá não Tem câmbio aí, tio Só que eu queria gravar vídeo hoje, eu vou falar não? Só gravar, ó Não dá pra arrumar a pinça? Não dá não, pai Trocar Declarar o meu primo lá Pega um prego, ué Meu primo tem lá Nós vamos lá buscar a trocar Então já vamos buscar hoje? Não, hoje não dá não Hoje eu tô ocupado Hoje eu quero ver você montando E falando nisso Tem que arrumar a bicicleta preta lá Eu dei as bicicletas pros moleque lá E a... Que era a sua Que foi pro Braneguinho Vou dar pro Murilo Mas você montou o bagulho errado lá O que que eu montei? O eixo da roda Não montei De trás errado Montou Montou errado Montou, os caras falaram que montou Como é que vem que inventar? Os caras falaram que você montou errado Aí já era Mas eu não montei não, pai Pra ninguém que caiu com a parada Então tem que ir lá arrumar ela Que isso que você tá fazendo, Xará? Que isso que você tá fazendo? Que isso que você tá fazendo? Roberto, eu acho que eu tô tirando um gomo E seu canal? E seu canal? O que tem? É... Se inscreve lá, rapaziada O S14K Mas tá trazendo um vídeo lá? Vó, eu também, mano Tenho quatro vídeos pra postar E cadê? Você colocou no YouTube já? Então você me avisa Que eu não tô sabendo de nada Aí o seu pai chegou Você viu, o pai é touretto, né? Tá certo Mandar o S Carpi aí agora e já era Né, o S? Minha motorizada, Dino? Tá zero? Essa aí Não, mas tá boa Vamos ali buscar uma gasolina Tem aí? O outro quadro Você ia vender o amortecedor também? Eu tinha que ter tirado, mamãe O gordinho cresceu, olha Tá travado, velho Hein, ô Vamos ali buscar gasolina Tem o galãozinho aí? Tem Tem dois de cinco aí? Tem nada Nada, nada, nada Nenhum real aqui A carteira tá lá no carro Tá bom Já é uma inteira Já dá pra comprar óleo Já é uma inteira Pronto? Um cara com medo de descer com o carro Ele falou, solta essa panca Eu vou parar lá embaixo Não tinha nem freio de mão nem nada? Não tinha freio de mão, de pé, nada Desligado, você vai pôr Coisa na embreagem Ele vai E com o pneu músico Como que o carro vai correr? Não, nem anda Não é, Wes? Nem anda, né, Wes? Mostrou pro Roberto O que o Brian tá fazendo? Pelado no banheiro Não, não, no carro lá embaixo Olha o que ele fez É caminhão agora? Você é louco, baby Olha lá o bode do Brian Vai pôr o gasolina Vamos ver se tá funcionando esse bode Ô, baby O pai do Maikinho aí, ó Hã? Poxa, né, vai arrumar, pás Não vai arrumar Talvez eu vou lá no meu primo amanhã Vai lá Tem que trocar Tem que trocar tudo Já era Quer arrancar da minha? Pô, na sua? Tirei Vai nessa Deixa eu ver Você tá zoado mesmo O cara falou que foi facinho pra arrumar Ué, é só desmontar ela e nós arruma Mas ele falou assim Que não adianta desmontar a pinça Aí nem tá voltando Não Você nem tá andando com a bike Não E agora? Troca na motorizada também, pô O quê? Wes? Troca na motorizada também Aí fica os dois Não é mesmo? Os caras tudo regulam nos comentários Os caras tudo tá pedindo O Wes falou Você tem que deixar aqui, ó Não, ó Eu já falei pro Braia Se eu for dar alguma coisa pra ele Já era O Braia já era Vai ficar muito levinho Vou dar mais nada pro Braia não Pra me dar mais alguma coisa pro Braia Tem que bater 20 mil likes esse vídeo aqui Senão não dá mais não Vai fora Foi trocar a bike 29 Bike do meu sonho Já era Você tá inventando, você tá inventando Só mais um Só mais um Deixa eu ficar levinho Levinho pra caramba, hein Não fica não Vai sim Não, cuzão, se liga Olha aqui O quê? Lá no centro lá O bagulho entortou também, cuzão Ixi, Wes Vai ficar escapando a corrente Vai ficar muito leve, mano Calma aí, tira o dedo sujo Coloca mais pra baixo Pra ver Mais uma só Mas tem que ser Mas depois que você tem que esticar Depois, Wes Tem que ser mais um pra baixo ainda Aí Aqui? É Agora deu Deu mesmo? Mas vai dar pra esticar a corrente mais? Não Só puxar a roda Mas a roda já tá no No máximo É Então tem que levar lá pra frente mais um pouco, então Só mais um Mas o foda é esse daqui, mano Que tá torto agora Troca Põe na de baixo lá, Wes Não Na de baixo Na de baixo Como assim na de baixo? Não Que fica levinha Na de baixo Então Tinha colocado Ele põe na de baixo Sobe até Mas vai ter que diminuir igual E vocês viram o Brayneguinho, Maikinho Esses caras aí Esses dias? Eu só vi o Maikinho e o Brayneguinho Quase agora Mandando de bike Brayneguinho Viu ali esses dias Cusano Quer saber? Deixa esse bagulho aí Não, louco Isso aí é facinho pra arrumar, pô É que o Wes não manja da parada Se eu pegar aí É um minuto Eita Não, não é, Wes? Não Tá ligado que o pai manja, né? Manja 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 Mas tem que ser pra baixo Pra cima não dá Porque tá torta Mas se liga aqui, Roberto É, então Tortou Tem que pegar Marreta assim, ó E aquela chave aí E dar uma batidinha Pra ela desentortar Com as pregas soltas, mano Ô, não tem a bike do velhinho Que nas andou? Ele falou É, ele falou pra mim Que soltou um Parafuso Parafuso lá Que faz a volta Mas como que perde aquele ali? Mentira, anda, pô Não perdeu nada, não Ele acha que eu vou dar outro pra ele? Não, ele só falou Ele falou que tem que comprar outro Mas não falou pra gente Comprar nem nada, não Ele falou pra mim Arrumar pra ele Falei, você quer arrumar Tu fala assim Não, vou procurar Vou procurar com alguém aí Vou procurar com alguém aí Então, Bruno já é, então Trabalhando Bom, é difícil pagar Mas quando liga Falei, Wesley Mas não foi Rio Grande ontem Vai ter que esperar Ou Voltou a esquentar, né? Vai, Wesley Quer que eu arrumo aí ou arrumo? Não dá pra arrumar Por quê? Quer não? Para aqui Quero dar grau Não, quis te ajudar E você não quis Quis te ajudar E você não quis O que te ajudou E você não quis Você vacilou O Braia foi pegar o galão ali Galera, pra nós ir ali Buscar uma gasosa Não perdi Se essa bolinha tem ou não Segura aqui Tá? Vamos ali buscar Buscar uma gasosa Buscar um óleo em dois tempos Vai lá com vocês Você não vai não Você vai arrumar essa bicicleta aí Já tá arrumada já Então quero ver Só vou sair daqui Depois que você arrumar Não, não, não Não Por quê? Tem que ter uma roelinha Põe aqui, ó Ninguém segura Ninguém quer saber de nada Não, 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 não Não Vou te bater, parça Bate com a chave aí, ó Eu sei Tô só batendo o pupino Fica solto, parça Nem sabe desmontar, parça Ô, galera do YouTube Ensine Wesley aí, ó Pelo amor de Deus Que o bicho é Bicho é ruim Maicon ganhou um motor Que Maicon? Que Maicon? Cabeçudo Maicon? Do primo dele Chepero? Quanto a cilindrada? A de 80 Para Sério? Estouro, o moleque vai voar, então Que o primo dele comprou uma moto? Hum Aí tinha um motor motorizado lá E deu para o Maicon? Deu para o Maicon? É tio louco, hein Sério? Ele nem mandou mensagem para mim Não falou nada Aí, agora vai Bate, bate, bate agora Não vai, não vai Bate? Aí Agora puxa para o lado aí Tá bom Não faz assim, não Tudo errado Amigo é assim, parça Amigo é assim Tudo errado Aí, aí, aí Aí Roberto, você quer me ensinar? Eu que te ensinei Oi Quer que juntar a chave ali? Claro, né? Você que espalhou Você está feio com esse cabelo aí Cadê aquele Wes do cabelo verde? Cadê aquele Wes do bichão lá Do grau? Cadê? Isso, aí você tirou a pecinha Aí, Wes Papo sério, papo sério, papo sério mesmo Eu estava com ele até esses dias, até ontem É mesmo? Você estava com o rossinho? Aonde? Aonde você acha? Roberto, aonde você acha? Não sei não Eu limpo, filho Ah, é? Falou para ele para de novo Dois dias em seguida Meu Deus do céu E quem está bancando isso aí? Outra Sempre Desse jeito aí Até o Bruno foi Quem chama é a banca Não é certo? É, é o certo, né? Aí ele bancou Todas as vezes que você foi com ele? Ou não? Faz com a cabeça Não é assim não Eu cheguei domingo Chegou na segunda Eu fui de novo Milotado lá Demais Não é assim não Não, não, não Eu só poupilho fica preto Cacete Você é doido mesmo, hein, mano Já deu para perceber Por isso que escapa Vem aqui, ó, leproso Coloca aqui Leposo, vou falar aqui, hein, leproso Aqui, ó Aqui, ali, ó Quem? Puxa, lá no grau Subindo no grau Olha lá, ó Chamou você Olha lá, Wesley Tintimano, ó Ó, Wesley Parou Só porque eu comecei a gravar O cara para Não, não Parsa Por isso que escapa Por isso que escapa Vai, Wesley Vai, Wesley Vai, Wesley Vai, Wesley O Wesley aqui já está umas sete horas Para tirar um gomo Sim E não conseguiu ainda Mas sete horas só para tentar tirar de novo Boa Grava, né, Wesley Não, não Fez o bagulho seco Então já solta a roda primeiro Solta a roda primeiro Tá bom, pai Calma, mano Ô, ô, ô Precisa soltar desse lado não Só desse aqui, Mário Pega lá a chave 15 Tá bom, não precisa soltar mais não Tá bom, tá bom Mãe Ô, devolve minha chave 15 lá, por favor Não é a minha? Ah, seu pilantra Eu vou pegar Vou pegar também Olha, deixa até o bigodinho no pedal dele Não, não O bigodinho que eu deixei no suporte ali E você está dando grau também? Não, mas o que você for, é? Tá zero lá, amor Ah, já falei para você Vou voltar também, mas não Eu não vi ainda Tem um coringa no motor Nem precisa, ó Nem precisa Só ficou larga, tá ligado? Então precisa Mas não precisa de empurrar a roda para frente Empurrada para trás está larga, né, Medio? Mas não dá, já está no último Então você mediu errado, então Levanta a traseira aqui Por favor, meu Não, ele vai ficar escapando Claro que vai, né, Her? Levanta Olha, aperta a caneta Deixa eu mexer essa aqui É, sabe, 15 Levanta aí, parça Tem que esticar, ó Se não der para esticar mais Encerrou Vai escapar Vai escapar, Cha Essa é doida Aí Hum Tiano Coloca aqui, mas Ficou larga, parça Não, mas aí não tem como mandar, não É, aí vai ficar muito deslinhado aí Vai sair mesmo Ó, ficou um pouquinho larga Então, põe para cima mais uma Não vai? Vai, vai Mas tem que soltar a roda Por isso que eu falei que tinha que soltar a roda Eu tinha falado para você Meu Deus do céu, mano Não, aí você está apertando Para cima Fazer o que, né? Mas paga, né? Cadê o celularzinho, velho? Para me vender Arregando Não, pode soltar do outro lado também Não precisa, Alberto Você quer soltar só de um lado? Solta o freio aí também Aqui não precisa soltar o do outro lado, não Será que precisa, Chara? Põe, tem um pezinho daí Precisa soltar os dois lados Ô, Waze Parece que você não aprendeu, mano A desmontar a bike Fala, meu Solta os dois lados Solta os dois lados, Chara Senão não vai quebrar Vai quebrar Só relaxa, parça A roda está solta Então, mas vai ficar muito puxado para um lado Olha lá, olha lá, olha lá Já está fazendo merda Você pode Chiano Solta o outro lado, parça Está torto tudo Você que manja de bicicleta tem Quando você vê o Waze na rua Você ensina ele, galera Que, meu Deus do céu O cara é ruim Ainda fala que sabe ainda Pronto, minha vida Isso, agora vai Põe aí Tá bom, Roberto? Grava só Grava Grava Aí, agora sim, ó Esticadinha Na verdade Tinha que virar da ponta cabeça O certo é virar da ponta cabeça Para esticar a corrente A mesma coisa, a mesma coisa, parceiro Calma aí, deixa eu colocar aqui Nossa Não, aquele pé ali Aquele pé ali É pé de quê? Que fruta que é aquela ali, Waze? O quê? É ali, ó Vermelhinho ali Caramba, pé de pitanga na casa do cara E o cara não Nem tinha um, parceiro Nossa, parceiro Nossa, parceiro Vai sair, ó É, viu? Tá tudo torto aqui Não, né? É a garupa, parceiro Colocar um bloco aqui Colocar na sua cara Nossa Fala que foi o Brian Põe a companhia Olha só o companhia Olha quanto, ó Claro, eu falei Eu falei que não era assim Ó, vai ser a bike na rua aí Tem que colocar primeiro Tá na rua, né, bike? Linda demais, ó Inteira, ó Inteira Inteira, Waze Inteira, inteira E a 29 que você fez rolo A sua Que tá com o cara lá O cara arrumou? Pega aí o martelo e o quê? Hã? Já vendeu Arrumou e já vendeu? Não, nem arrumou Vendeu Do jeito que tava Ele falou, Brian Que Se você acha que ele era toxo Como assim, trouxa? Por quê? Porque o Brian passou já É o bagulho zoado pro moleque Como assim zoado? Você não falou pra ele não? Que eu vou... Não É o pior Que dá não, velho Ah, não dá não, velho Claro que dá Foi certo pelo certo Ele deu a bike parada Deu a bike parada O que tinha na motorizada? Quanto você pegou? Só o freio aqui, ó, Mike Na motorizada eu não tava nem pegando Aí ele deu as três bobinas Toda suja, toda zoada, não tava não? Aí eu testei as três bobinas Aí só uma que deu certo A outra tá em casa ainda Eu nem testei, vou testar Você não tava com a do Santana? É, a do Santana, cara Aí só troquei o quadro Quebrou Quebrou o quadro? Você é pilantra demais Você é pilantra demais Para aí, bagulho não tá da hora Enquanto o Wes arruma aí Eu vou lá buscar o carro lá Faz um dez aí Tá ali, pega uma garrafa aí Corta uma garrafa Pra não sujar o bagulho Aí galera, já fomos lá Já pegamos Pegamos a gasola Dez conto Pra quê? Sobrinha do Brailler Coisa mais linda Tá fazendo um pouco de compressão Ela demora pra ligar Enfia o dedo aí Onde tá fazendo compressão É aí Tem que abrir essa parte aqui, ó Tá faltando o negócio aí Comprar aquelas colas lá Não esqueça o nome quebrou Silicone? Também E passa aí Eu tenho lá Igual ele fez cadê Cola de silicone tem lá Então Tá comendo o que? Rapadura? Caralho, hein, parça Não, não sei Foda, hein Não é doer essa rapadura aí? É, você tá acabando com essa rapadura Aqui, ó Já comeu? Corta aqui Então, mas aí depois que pega também já era Forte abraço Ô, caralho Comendo tudo Minha rapadura Você é mó rapariguês Até esquentar o motor, parça Depois que o motor esquentou, parça Bateu, pegou Rapidão E tá virando muito? Tá Tá assim Não tá não Tirolgia falada Sabe por que tava acabando a gasolina muito rápido? Porque eu deixei o bolo pra baixo Agora eu deixo na reserva Teve dia que nós fui lá pra Rio Grande Nós fui pra Ribeirão De Ribeirão Nós fui pra quadrinha de areia no jardim Da quadrinha nós fui pro Parque Linear Do Parque Linear nós fui pra Rio Grande Rio Grande nós fui pra Santa Tereza E depois nós fomos na Avenida Tudo isso que acaba mesmo Tá bom, ué? Tá bom, tá bom Tá bom? Tá bom Deixa esse resto aí guardado aí Se você quiser andar um pião Ué, pega a tampa que tá em cima da pia Isso lá da padaria Mas vai pegar Uma hora ela pega Mas ela tá sem freio? Não Não, não freio não Eu que arrumei Eu que deixei Então, só o freio de trás, né? Eu que deixei o toque charar O que é o freio? Que que você tá fazendo? Injetando um negócio Tá bom Injetou demais Afogou Já era Afogou, afogou Afogou, já era E cadê a embreagem? Tá na onde aí? Dá grau essa daí ou essa? Se não pegar nós aí E vai embora Dá grau essa daí? Não, pode levar Tá porque dá bom Caraca Dá na mão do Wesley Engasgou? Engasgou com essa rapadura? Tá Vou dar um boco de mupa aí Tem lá guardado lá Um boquinho de mupa Vai, cara Sobe, sobe, sobe Vai lá no braneguinho lá Você vai dar um pião? Você vai dar um pião? Vou nada Acho que vou Você Oxe, não tô dando grau com ela É por causa que é freio no pé, parça Então, aí que é melhor Então É igual moto Sobrinha do Wesley Sobrinha do Wesley Sobrinha do Wesley Entra lá Ó, o bicho vai te pegar Ó, entra Ó, mãe Deixa a menina aí Guilherme Solta a embreade Solta a embreade Tá bom, volta Acho que ele não tá sabendo ligar, hein E aí, Wes? É Acho que é melhor você pegar pra ligar o bagulho Onde o pé dele vai, parça? Vai só uma vara de pescar, faz aí O quê? Assim Não O bagulho vai lá, mas vai quebrar Bicho, é feio demais Você é louco Essa menina aí Você rouba onde? Eu tenho Já conheci Nunca vi, nunca vi Comprou onde também? Comprei não, cara Ganhou Por isso que eu nunca vi Por isso que eu nunca vi Olha Foi lá do Braia? É feito 100 Foi lá do Braia, não? Não tá Ó Trocou o escape, né? Antes de fazer a barulha Entra Esperar o Braia voltar agora Será que ele desceu? Ele até a quadrinha Ixi, aí ele põe mó rolê pra Pra voltar Eu só li com o Bruno O Bruno vai empurrando a cadeira atrás E... É bonitinho Nem sonhando Esperar o Braia voltar Aí, voltou? Cadê? Eu vou ligar agora Mas por que que ela não voltou? Eu tava subindo aqui Vai dar a volta lá pelo Gui Não sobe não? Pelo Gui lá, não? Mas ela tá ligando É bom É bom lá na avenida, Roberto Que estica Aí ela vai Tá errada Bora pra lá Vacilão, parça Ficou meia hora sentado aqui Esperando o cara voltar O cara foi lá na avenida E voltou E falou que o bagulho não sobe aqui Só escutou você esticando Só Você deixou o bagulho morrer? Tá churro Melhor a gente descer Vamos lá Vamos lá pra verde Então Bora Bora Vamos lá Então Já vai no piloto Leva a gasolina Se acabar Põe mais lá Vou descer Cabe? Essa gasolina cabe toda nesse tanque aí? Não Então traz Põe aqui Viu pra você Na reta ela tá forte Ah, para Espera gente Que eu vou virar o carro aqui E nós Vai te seguindo Você vai que vai? Você vai, Wes? Pode Aonde? Na garupa? Abusou Abusou, Wes Nossa, derrubou no tanque Parça Já era Estragou a pintura Então quer dizer que Sabe que ela tá fraca? Porque tá fazendo um pouco de compressão Então tem que arrumar, Wes Eu vou pegar a cola lá depois Vamos arrumar hoje lá no brilho Vai devagar, caralho O meu bar está apoiando em mim, parça Pô, deixa eu colocar Vai, velho Lá fora, velho Tira o dedo Devagarzinho, devagarzinho, pô Sem pressa Pera aí Vixe, o tanque tá cheio, caramba É um litro É um litro e meio, não? Deixa eu ver Deixa eu ver Para aí O tanque estiver cheio Dá pra ir lá e voltar Deixa eu ver Pra me guardar Depois Se isso aqui dá pra ir lá e voltar Tá cheio, não Tá zero Tá zero Não, guarda esse baguzinho, caramba Não, vai usar depois Vai levar não? Não, deixa lá O bravo falou que dá pra andar de boa Vou ver se eu vou esperar lá embaixo Não, se quiser esperar Ah, vai, espera lá embaixo Olha lá Já ligou, já ligou O Wes vai gravando aqui Grava certo, caramba Oxe, porque parece que está aqui essa Tava dando com pressão É que empurra? O quê? É que empurra? Não O que aconteceu, caralho? Ela tá fraca, sei lá, parça O que que é Não sei se é muita gasolina e pouco óleo Não, não tem nada a ver Tudo a ver, parça Muita gasolina e pouco óleo Ela não fica fraca Ela fica forte Por aí você não tá vendo Coisa que não tem, né Mas ela não tava boa agora Você não acabou de dar uma esticada nela agora Falou que ela só não Tava subindo só um morro Não foi? Já está ruim E agora? Não, 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 não acha Não, mas como que vai? O quê? Como que vai? Vou ligar Como? O Wes Você não quer empurrar ele não, Wes? Tem que ir ali do morrinho Pra poder ligar ela Não tá nem ligando Não tá nem ligando Empurra ali, Wes Não, não é Não tá nem ligando Ah, caralho Não tá nada Ligou Ligou nada Ligou, ligou Não, mas segura aí Mas ela não tava ligando, né Acho que é o Beto que está ligando o bagulho Olha, já sai empurrando ela lá de novo Quero ter o bagulho de saber andar, Xara E aí, Xara, e aí? Já que eu tenho que te ligar? Quer que o Wes vai no piloto? Porque você tá ruim de piloto, hein? Vai lá, Wes Vai lá, vai lá, vai lá Vê se você consegue O papo pra empurrar e já era Pode abraçar Ele não vai deixar não, parça Mas ele deixa, é Não deixa, hein O que que tem? Oi, embreagem Olha isso aqui Aperta na mão lá Igual o Bruno fazia na dele Não dá, ela não volta Tem chapito aí? Nada Só lá na garagem Deixa o Wes ligar E já vamos lá na garagem Então Mexer Não, nós não vamos mexer aqui não Não Nós vamos lá mexer Você mexe no bagulho Só o Wes Só vai ligar E o que que a gente vai fazer então? Qual vai ser a ideia? Não, embreagem Tá ruim zona Nossa Será que é por causa do disco Ainda não tá ligando? Não sei Ela tá fraca Se eu jogar pra baixo A gasolina vai rápido E se você deixar ela de ladinho? É puxada aí Mas ela ligou, cara Ela não ligou e você andou? Ligou Estiquei pra porra aqui Então vai, tenta ligar de novo aí Vai empurrando ninguém não É, não fiquei empurrando não Não quero deixar você andar Manda se lascar É, não é? Não, também deixa Só vou gravar agora Depois que eu quero ligar Se ele não ligar Tchau, forte abraço É, galera Encostamos aqui na verde Mas não sei o que aconteceu Não sei se esse cara Vacilão aqui, ó Colocou muito óleo Na gasolina É, o que que aconteceu? Aí Deve ser por causa disso Que ela ficou fraca Eu não sei, galera Eu não sei Eu não manjo Eu sei que manjo Deixa nos comentários aí, beleza? Comenta aí Pra ver o porquê Que ela tá fraca assim E tem gente na rua do Grau Você escutou o barulho? Esse cara já tá lá na rua do Grau Dando grau de móvel Você tá lá no Grau? Não, não vou nada Vou ficar aqui mesmo Vamos ver se o Nós encostou aqui na verde, galera Pra ver se o Brian falou Que ele ia encostar aqui Vamos ver, né? Não sei se é porque Ela tá fria também Não sei o que aconteceu, não Tá fraca pra caramba Mobilete, você é louco Não é mobilete, né? Motorizada Bike motorizada Bike motorizada Esperar Vamos ver se ele aparece por aí Se ele não aparecer Tchau É nóis E segue esse cara aqui, ó É, segue eu Menor ponto Vilandarar Lobos E se inscreve no meu canal É O S14K Qual? O S14K Aí sim Tá postando vídeo lá? Tô Um dia sim, um dia não, né? É, um dia sim, um dia não É isso aí, é isso aí Pau no gato É nóis, galera Fui